O gaitista menos a gaita é um pervertido. Usa língua pra tocar a gaita? Ah, é? Então fica tipo uma sanfona, tipo... É uma sanfoninha, né? É igual, a mesma coisa, o mesmo processo. Só que na sanfona tem o fole e aqui o fole é o teu pulmão. E tu fica uns 50 anos mais velho, na real, quando tu começa a tocar gaita. É, você envelhece de espírito, mas o pulmão rejuvenesce.